Fala galera chique e bacanizada que acompanha o nosso canal Produto Rural Tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem Estamos aqui na lida, na batida, hoje sexta-feira Nada mais justo que a gente também prestar serviço E trazer informação para você em tempo real Hoje estamos aqui com as bezerras de desmama Um gado que há muito tempo a gente não fala delas para vocês Sempre falo para vocês, só o gado de compra, o gado do leilão E a desmama, por aqui a gente tem muito tempo que não fala Então vamos mostrar aqui para vocês Vamos comentar o preço, comentar a situação do mercado, como é que está Deixar vocês atualizados conforme está o mercado do bovino Estamos aqui para isso, o canal Produto Rural É o canal que mais tem informação atualizada hoje no Brasil E traz para vocês em tempo real Aqui não tem diz o que me diz, não tem o que esconder Não tem o que mentir para vocês Aqui a realidade sempre prevaleceu e sempre vai prevalecer aqui no nosso canal Produto Rural Então acompanhe até o final Vou caçar uma sombra aqui e deixá-las quietinhas Porque elas estão desmamando Então o gado fica meio oriçado, fica meio nervosa Mas devagarzinho a gente vai mexendo E vamos educando elas aqui Lembrando vocês que a gente sempre faz essa desmama Deixa fechada no curral um ou dois dias A gente fornece um silo para elas aqui Uma casquinha, um resíduo Deixa elas fechadas Depois a gente solta para outro partinho aqui Para não dar trabalho Para não passar para o vizinho E tem que ser um partinho bom Presta bem atenção Onde você for soltar a desmama Porque não é brincadeira não Dá trabalho Então acompanha aí Olha aí o poeirão Deixa o poeirão acalmar Vamos mostrando para vocês devagarzinho Para não estressar elas Olha ali Só fêmea, turma, os machos Já comercializou já Aqui só tem fêmeas Só bezerrona extra Um gado nelor Boa demais de raça Vamos filmar essa meia assim Depois nós vamos Devagarzinho Vamos mostrando elas para vocês mais perto É uma bezerra, turma Que eu falo para vocês Desmamar na hora certa É muito bom Porque a gente desmama na hora certa O gado tem o valor certo Se você desmamar na hora errada Todo mundo desmerece o gado Ah, está nova demais Ah, esse gado aí vai aniquilar Ah, esse gado aí vai dar para trás Quando você desmama na hora certa Independente da época Porque agora nós estamos entrando para a seca Mas desmamou na hora certa Pôs num pastinho Eu sei que não vai ter pasto bom Para falar não Tem pasto bom Mas põe num pasto Que tem um facho Dá um proteinato com 5% de ureia 7% de ureia Acabou, turma Não vai ter problema Você não vai ter problema Com essas bezerras O duro é quando a gente Põe num pasto ruim E a gente não fornece nada Aí o gado aniquila na seca Isso é normal Acontecer quando a gente Não fornece nada para os animais E também não tem pasto Mas quando você tem um facho Que seja seco Umas bezerrinhas dessas Que não como nada não Você fornece um proteinato Para elas aí Pode ser até o de alto consumo Com a ureia Elas vão comer o proteinato E também vai comer Um pouquinho do fachozinho ali Olha que bezerrada boa Para vocês verem Boas elas, viu turma Muito boas essas bezerras Umas bezerras aí Completando de 8 para 9 meses Tem umas aqui Que passa de 9 meses Então é o que eu falo Uma desmama excelente Na época excelente Outra coisa Por que fazer essa desmama agora? Igual eu falei para vocês Estamos caminhando para a seca O que é que acontece? As vacas enfraquecem Então nada mais justo Que tirar as bezerras Que já está na época de tirar Ajuda as vacas Até elas não enfraquecer Na seca Tem muitas fazendas Que tem perca de animais Principalmente vacas paridas Por isso Deixa uma bezerrona Mamando na vaca Que precisa De um nutriente Na seca Que busca mais nutriente Na seca Uma bezerrona mamando Dessa aqui no pé da vaca O que é que vai acontecer? Ela vai matar a vaca A vaca não vai comer o suficiente Para tratar dessa bezerra E aí a vaca Pode ser que deite Depois que deitou Turma Eu vou falar para vocês Para recuperar Só milagre Porque não é fácil não É complicado Então está aí Uma bezerrada de primeira Um gado extra Um gado muito bom Aqui Tanto faz Para você Deixar Virar novilhas Para abate Ou deixar novilhas Para inseminá-las Ou para deixar Com um reprodutor Bão Dá tudo certo Aqui é tudo certo Se você fizer com essas bezerras Que dá certo Porque é um gado Bem desmamado Um gado que tem raça Tudo filha de boi P.O. Então tem genética É o gado Que o pecuarista Busca no mercado Hoje O gado de qualidade O gado ruim de raça Hoje ele está perdendo Espaço no mercado Porque ele come O mesmo jeito Que come um gado Bão de raça O gado ruim de raça Está perdendo Espaço no mercado E quando aparece O preço deles É muito inferior Vamos falar de peso Umas bezerras dessas aqui Hoje 170 a 200 quilos Elas pesam De 170 a 200 quilos A diferença é muito Não É uma diferença Que tem umas bezerras Menores aqui De 170 E as outras De 200 quilos Vamos para uma média 185 quilos De média Esse gado vai dar Porque aí já fica Redondo para vocês Preço De um gado desse aqui Hoje Em torno de 1.350 A 1.500 Depende da região Depende Da Do pecuarista Que está buscando esse gado Eu já vi vender Para 1.350 E já vi vender Também para 1.500 O que a gente vai fazer Na pedida de um gado desse Vamos pedir 1.500 Vamos pedir 1.500 Porque a gente sabe Que vende Vendeu mais caro Eu já levei Bezerra desse jeito Aqui no leilão E vendeu para 1.600 É porque tinha O pecuarista comprando Então a gente tem que saber O momento certo Tem que saber Com quem negocia Essas aqui Estão desmamando Com certeza Vai ficar disponível Para venda Daqui a pouco Vamos juntar mais outras Vai dar em torno De umas 100 bezerras Vai ser disponibilizado Para a venda E o preço é esse É o preço de bezerra Vamos colocar aí Há dois meses atrás Vamos comprar uma bezerra Dessa aqui Por 1.200 E olha lá Quem comprava Hoje É igual falei para vocês 1.400 1.500 1.600 Se tiver Se levar para o leilão E tiver o pecuarista Comprando Vai dar disputa E vai dar preço Olha aí Bezerrada Cabeceira Muito boa Genética Tem e é diferenciada É muito boa mesmo Então é isso aí Comenta no vídeo Participa aí com a gente Interage Vamos comentar os preços Vamos passar para frente O que a gente está sabendo Vamos compartilhar Com vários pecuaristas Isso aqui não derruba ninguém não Isso aqui não prejudica ninguém não Isso aqui Traz mais informação para a gente Deixa a gente mais rico de conteúdo Do que mais informado Do que melhor Sabendo o que está acontecendo Então vamos passar as coordenadas Corretas aí para a turma Vamos Doa quem doer Custa o que custar Vamos informar Vamos manter as pessoas informadas Não é só nós que está mantendo A turma informada Não tem várias outras pessoas Que também está mantendo Então isso aí Você não divide essa culpa com ninguém não Aliás Nem culpa não é Isso é informação preto no branco Aqui no canal Produto Rural Chegou aqui Vai manter Vai ficar bem informado Por aqui Porque tem mais serviço para fazer Tem coisas para fazer Agradecer a todos vocês Que ficou aí Numa batida aí com a gente Um tchau Obrigado Fica com Deus E um ótimo final de semana Para todos vocês